Fala férias, let's together, exatamente, para tudo agora, vamos dissolver a sua dúvida e fundir o conhecimento já! Hoje vai ser só comigo, infelizmente as agendas não bateram, o Belo Belo não pôde estar presente, eu vou tentar suprir a falta dele, é difícil pois as analogias são bem colocadas no momento certo, mas acho que a gente consegue seguir de uma forma positiva. Eu vou começar com o Matheus Assis, ele meteu aqui um Fala férias, let's together, né? Então eu sempre tive uma dúvida, no Moto 2 eu vejo pilotos mais agressivos no final da reta, chamando a moto na frenagem e saindo com ela de lado, o Power Slide. A minha dúvida é que, por que isso acontece? Como fazer? E mais, por que na MotoGP é mais aula de ver? Valeu Félio, a observação tenta competir em Goiânia nesse ano, vou ir na corrida e gostaria de poder tirar aquela velha selfie. Tamo junto Félio. Félio, uma pergunta muito boa, vai ser uma nova selfie? Porque afinal a foto vai ser do dia e ela só seria velha se tivesse já alguns anos, ou não, mais tempo, né? Porque alguns anos também pode ser considerada nova. Vamos falar que se fosse uma moto de 30 anos atrás ela seria velha, como eu. Félio, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que eu já fiz sobre embreagem deslizante. Assiste, você vai conhecer um pouquinho. No MotoGP a coisa é muito maior. Então a embreagem lá que eles usam, na embreagem Racing, tem N formas de você regular, do abrir e fechar, o tipo de acoplamento, a mola, enfim, o disco. Assim como as motos são protóticos, você tem lá na Moto2 o quadro Kalex, Suter, KTM, na MotoGP cada quadro um quadro, muda todo ano. Então, moto protótico é diferente, não tem nada a ver com o que a gente usa. No Superbike, lá o europeu, é um pouco parecido o quadro, o motor, o bloco, a balança já muda, mas voltando. Então, existe uma regulagem para que isso aconteça a gosto do piloto. Então, por exemplo, quando o cara vem no fim da reta, ele vai lá e faz aquele bem, 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 você gostou, você gosta, eu sei que você gosta do sonoro. Quando ele já solta a embreagem, acontece, o motor está em um giro e a roda está em outra. Então, até equalizar isso tudo, acontece o, vamos dizer, o descarrilhar e a entrada. Como na Moto2, assim como se você pegar, vou trazer aqui para a gente ficar fácil, a 600 não tem tanta tecnologia como a 1000. Você vê lá, anti-wheeling, controletação, olha lá, nas 600, os últimos modelos que saíram, teve um pouquinho disso, mas é diferente. Você pega as antigas, é pau. Então, na Moto2 também, a eletrônica que tem na MotoGP, a quantidade de acessórios que tem lá é diferente da Moto2. A Moto2, eles têm que equilibrar muito bem as motos. Você vê que todos os motores são iguais, né, claro, tem diferente preparação de cada equipe e tal, mas tentam ser um conceito de igualdade, diferente da MotoGP. Então, como a moto é mais crua, vamos dizer assim, esse deslizar acontece mais, porque é mais pauleira, é mais em cima, é mais no grifo, entendeu? Então, é o próprio reduzido a marcha, o cara vem, bam, 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 o motor está num giro, o rolo está em outro. Acontece isso até o crescimento e tal, e o cara entra. Isso pode ser feito batendo assim, usando um pouco a embreagem ao soltar e o próprio freio traseiro. Então, cada estilo, um estilo, cada forma, uma forma. Eu faço usando bastante freio traseiro, porque eu não tenho uma embreagem deslizante racing, então eu sou obrigado a trabalhar um pouco a embreagem de freio traseiro, mas é cada caso um caso. Até tenho vontade de fazer um vídeo desse ensinando vocês a tirar a moto de um lado e para o outro, que pode ser de grande ajuda na frenagem de emergência. Então, na MotoGP, é mais difícil pela eletrônica da moto, não que não aconteça. Por exemplo, você pega o Marx, tem um estilo que já vem dele, ele põe a moto de lado. Então, também isso é muito de estilo de cada piloto. Agora, uma coisa que é importante você saber é que nem sempre o colocar de lado quer dizer que você está sendo rápido. Muitas vezes, o colocar de lado, você está mais fazendo um show do que sendo rápido. Então, isso é muito relativo, entendeu? Você tem um exemplo aqui, por exemplo, pega o Baus, como está andando hoje, que anda para caraco, ele anda com a moto reta, o Perluide anda com a moto de lado. Enfim, então, tem vários estilos que acontecem e ambos são rápidos, entendeu? Mas, geralmente, a moto, quando está de lado, quando você não está com a tração legal, você está perdendo o tempo. É isso. Eu não sei se eu vou para agora ou nesse ano, mas vamos ver. Pode ser que sim. Eu acho que não, viu, filho? Digão XT-225. Fala, Félio. Diferentemente da maioria das principais categorias automobilísticas de velocidade, as motociclísticas, estou gostando disso aqui, abre mão do uso dos espelhos retrovisores. Eis que surjo para complicar sua vida. Jamais. Aqui vamos destrinchar essa complicação e deixar essas perguntas. Você acredita que o fato possa diretamente influenciar jovenzinhos em formação a não utilizarem espelhos? O que acaba por tornar a pilotagem em nosso trânsito ainda mais perigosa, para não dizer fatal? Qual a importância do espelho no teto de motéis? Deaths together, enxica e truste, abraço de igão. Então, você tem duas perguntas aqui. A segunda é muito boa. Eu vou falar dessa importância. Eu vou falar da primeira. Inclusive, eu quero até fazer um parênteses do último vídeo, que eu não usei espelho retrovisor. Eu até falei assim, eu não usei, que eu coloquei a câmera aqui no peito, então o espelho ia ficar meio feio, eu quis deixar de um jeito, não sei o que. E aí, eu até falei, eu não estou usando, não quer dizer... Porque as pessoas gostam muito de usar justificativa do próximo para acobertar o erro. E muitas vezes não é assim que funciona. Eu não tenho culpa de nada na sua vida. A culpa é sua, entendeu? Porque do mesmo jeito que chega dicas para mim, de, por exemplo, pô, dá para frear mais acima, mais à frente dos 150? Dá. Quando eu estava bem, eu estava freando um pouco mais acima dos 150. Hoje eu não estou fazendo, porque eu tive um tombo, então eu estou trabalhando na minha mente. Eu não posso chegar amanhã e falar assim, pô, meu, você falou para mim, não é da polícia que eu podia frear, fui lá, caí, a culpa é sua. Não, a culpa é minha. Quem tentou fui eu, ele só falou. Agora, se eu vou fazer ou não, a diferença é minha. Então, quer dizer, eu vejo um cara transando sem camisinha num vídeo, e eu vou lá, transo com uma profissional sem camisinha, e pego o AIDS e eu falo assim, a culpa é daquele cara que estava transando sem camisinha. Não, caralho, a culpa é minha que fui transar sem camisinha. Não tem nada a ver, entendeu? Então as pessoas gostam muito de usar o exemplo do próximo para se acobertar nas cagadas, e não tem nada a ver. Eu usei sem espelho, e se você usar e morrer, a culpa é sua. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então que fique bem claro aqui o parênteses. Se for assim, tudo que eu fizer, você fala amém, então para de assistir todos os canais de moto, você vai assistir só a mim, eu sou Deus, e vou para o presidente, e tudo que eu falar, você vai ter que fazer. E se você não fizer, você vai ser punido, porque você não está fazendo o que eu falei. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Então se eu quiser andar sem espelho, eu vou andar. O que vai acontecer? Posso tomar um comando e ser punido por causa disso. Quem procurou? Eu. Quem é o culpado? Eu. Entendeu? Ah, eu, tipo, ando acima da velocidade. O que vai acontecer? Vou tomar multa. Quem vai se fuder? Eu. Ponto final. Então cada um escolhe a jornada, entendeu? Eu penso no seguinte, filho, em relação aos espelhos. Tá? O trânsito, até se você estudar um pouquinho dele, você percebe que você que está atrás, deve cuidar de quem está na frente. Mas assim, você é obrigado a se preocupar com o cara do trás, o cara da frente, o cara do lado, tal, tal, tal. Você se preocupa com o da frente, o de trás se preocupa com você, e sucessivamente. Então, se eu vou ultrapassar uma pessoa, eu estou na pista, eu tenho que me planejar e fazer com que seja uma passagem, uma ultrapassagem limpa, não coloque o cara em risco, e continue o meu trajeto. Eu vou fazer a leitura. Por isso que às vezes eu fico uma, duas, três voltas atrás de um cara, leio como é que ele vai fazer, onde eu sou mais rápido, onde eu sou mais lento, para fazer uma ultrapassagem correta. Esse sou eu. Tá? Então, quem está atrás, cuida do da frente. E assim é. E isso também devia ser no trânsito. Você tem que usar o espelho, para quê? Para fazer a mudança para uma faixa, sinalizar com pisca, não adianta colocar o pisca e já entrar, para manobrar o carro, essas coisas você usa o espelho. E em trânsito normal, você ficar olhando para trás, então, caralho, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo na minha frente. Atrás, o cara se preocupa comigo. É isso que, por isso que não se usa espelho na pista, porque você tem que se preocupar com o da frente, entendeu? Outra coisa, se vem uma batida no trânsito, pum, o cara bate atrás de você. Geralmente, quem bate atrás está errado. Na maioria das vezes, em 99% dos casos. Então, esse é o meu conceito em relação ao espelhinho. Use espelhinho. Tá bom? Muito bem. A importância do espelho no teto dos motéis, eu acredito que seja o seguinte, quando você está no motel, você pode perceber que tem 20 mil luzes, mas você não usa nenhuma. Geralmente, você fica no escuro, porque vai aparecer, vai não sei o que, tem vergonha, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, então você fica tudo apagado. O espelho é meio que relativo. Você quer olhar, mas geralmente você fica no papai e mamãe, porque ela quer olhar. Então, o espelho no motel é uma coisa que é muito bem pensada. Na verdade, o quarto inteiro tinha que ter espelho, que aí não tinha como um olhar o outro, todo mundo ia se olhar. Então, o espelho no motel, a importância dele é fazer com que atrapalhe o ato de quem vai se olhar primeiro. É isso. Beleza? Então, acho que é isso aí. Essa foi foda, viu, filho? Puta que pariu. André Alves. Tudo bom, Dorval? Meu nome é André, tenho 21 anos e tenho uma phaser de 250. Eu fui uma vez em um teste ride da KTM e andei em uma Duke 200 e 390, em um cartódromo. Essa experiência foi a única de pista que eu tive. Como aqui é meio carente de curso de pilotagem, gostaria de saber se eu andasse no cartódromo com a minha phaser, na cara e na coragem, sem curso, poderia conseguir bons resultados. Valeu, Chico. Grande abraço em Chico e Trust. Olha, André, é o seguinte, com a sua phaser você vai poder andar e vai ser um tesão, tá? Faça as mudanças que tem que ser feita como um bom fluido de freio, um aeroclipzinho flexível na frente, já vai ser o suficiente. o resto da phaser você vai lá, põe um 7,5 na suspa, óleozinho, forc óleo, ou um 10w ali, pra dar um acertinho pelo. Se você puder, compre dois dianteiros supercorsas, põe a dianteira e na traseira 120,70 pra você andar mais luxo na pista, senão vai com o rosto 2, ou, enfim, com o Metscher, esqueci o nome do modelo que é igual o rosto 2 aí, que você pode usar também. A questão é o seguinte, eu vou usar eu como exemplo, tá? Pode ser que você tenha mais capacidade que eu e mais dom oculto em você, não sei. Quando eu andava na vovó, eu fiquei bom, porque eu fazia um exercício de repetição, tá? Mas o parâmetro das curvas eu criei com quatro amigos, então a gente ficava se estudando, vendo quem era melhor em qual, e ia melhorando em conjunto. Depois, você vai tentando fazer um pouco melhor, até você encontrar o guarda-reio, graças a Deus eu não encontrei. Então, assim, se ir no autódromo, se você não tem conhecimento de pista, não sabe ler uma pista, não é legal, porque você vai bater muito a cabeça para ficar legal, e de repente, quando você achar que vai ficar legal, vai um cara lá que anda na pista, você vai tentar seguir, porque você supostamente é rápido e vai cair e se machucar. Então, é interessante você fazer um curso de pilotagem, ou às vezes até um personal com alguém que conheça, para que você tenha um conhecimento de leitura de pista, para entender, aqui é assim, aqui é assado, aqui é assim. Feito isso, aí você pode treinar a repetição para fazer o traçado certo na curva, para depois ver a marcha que você vai entrar nessa curva, se de repente pode ser uma marcha mais alta ou mais baixa, a velocidade, tangência, uma série de fatores que vai te ajudar. Na cara e na coragem, eu acho cagada. Eu não vejo... Você vai melhorar, porque se você pegar uma flecha, ficar jogando num alvozinho de dardo, uma hora você acerta o meio, uma hora você não acerta, uma hora você acerta, mas você teve um monte de tempo para ficar repetindo esse tiro. Então é isso. Mas se alguém falar assim, segura a flecha assim, vai aqui, trava a respiração e pumba, é mais fácil. Então eu acho que isso é importante, ajuda muito, porque às vezes, mesmo com alguém explicando, se alguém nunca explicar, talvez você nunca pegue, entendeu? Então tem essa também, é meu ver. Agora quanto a Faser, pau no gato, que você vai se divertir com ela. O Renan A e o André Lacerda fizeram praticamente a mesma pergunta. Eles estão em dúvida entre a Lander e a Duque 200. Eu vou ler do Renan A. Fala Durva, eu quero iniciar no mundo das motocas, achei o seu canal através dos vídeos com a Lander. Minha ideia era pegar uma Lander e montar algo parecido com as horas 17. Porém vi, voltando, porém vi a Duque 200 e me apaixonei, estou muito tentado a pegar ela. Lembrando que a Lander seria uma usada, então teria uma sobra de money para fazer o investimento em coisas como pneu, roda, de qualidade e tal. Independente da motocas, irei usar apenas para final de semana, para passeios de viagens curtos. Então, se você puder, comente sobre a Duque, prós e contras, e indique outras da minha categoria, só isso você quer. Independente da moto, irei investir em picamentos de segurança de qualidade. Muito bem, grande abraço, Renan Almeida, Cachorras de Macaco, Rio de Janeiro. Esse foi o Renan, e o André também foi mais ou menos parecido. Aqui no seguinte, ah, gostaria de tirar uma dúvida, você pode, estou com uma dúvida entre a Lander e a Duque, eu sei que são modos bem diferentes dos segmentos, mas émos urbanos, com preços praticamente iguais, pois pretendo pegar uma moto zerclone, por enquanto, apesar do preço da Lander e a Duque. Olha, veja só, vocês estão pedindo uma comparação assim, uma morena alta gostosa, e uma loira baixa deliciosa. E aí? É difícil, né? Cada uma tem sua qualidade, as duas vão ser luxo. Hoje, eu pegaria uma Duque, por quê? Porque eu já tive uma Lander, então eu estou gostando desse arroz de feijão, eu queria comer uma feijoadinha, entendeu? Pô, mas é arroz de feijão também, tá bom, então um salmãozinho, beleza? Então eu iria na Duque por experiência na Lander, já tive, é um tesão, caraco, mas eu queria uma Duque hoje, porque se eu não tivesse andado, talvez eu pegaria a Lander, porque eu sempre preferi com uma única moto, uma mototraio, por uso urbano, etc. Mas aqui é rolê e viagem, eu percebi que o negócio mais é a diversão do que o conforto. Então é uma Duque, e outra, eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição desse vídeo, mais um vídeo, sobre o review que eu fiz da 390, e você pode se basear para a 200, por quê? Porque suspensão, o curso, quadro, a parte estrutural da moto, é muito próximo, a diferença vai ser a cilindrada, e uma entre a outra vai ter uns 12, 13 quilos de diferença aí também. Mas tipo, até os discos são iguais, entendeu? O mesmo tamanho e tal, então é a mesma moto. Então eu acredito que vai esquentar bastante, se você ficar no uso urbano, a suspensão é durinha, porque é uma moto mais agressiva, mais pensada em pista, então, assiste esse review, que você vai ter a sua conclusão, tá? Eu, hoje, iria de Duque, você deixou de gostar da Lander? Não, pelo contrário, porque eu já tive a experiência com ela, mas pô, vai comprar uma Lander, então compra uma X, de repente você não precisa ficar gastando para montar, eu peguei a Lander naquele ano, porque eu nem pensava em montar em cartório, eu não pensava em uma moto mais nova, e eu gosto de, quando dá, pegar a moto zero, quando dá, vou não usado. Então, porque moto zero para mim é a melhor marca? Eu iria de Duque, tá? Eu acho que a moto oferece muito, e vai ser divertida. Agora, o mesmo que ela oferece muito, pode ser que a manutenção, em caso de esfregamento, seja mais cara que uma Lander, tá? A Lander, pelo menos, as duas vezes que eu caí, foi barato, arrumar, entre aspas, então uma Duque é mais cara, ela estava conversando inclusive com o Fernando, ela não é tão barata assim, então, se às vezes compra a Caco, e no bolso de 20 pau, mas e se cair? Quanto custa essa porra? Entendeu? Tem que ver esses negócios também. Para vocês dois, Duque 200. O Marden Oliveira, fala Durva, beleza, essa pergunta aqui é para o Duval Responde, então você está vendo que está aí. Qual a relevância de um indicador de marcha, no painel da Z1000? Sendo que, até o modelo 2017, não tem, não te tem, mas essa ele não tinha, correções do professor Pascoal, eu também erro, foda-se. Agora na versão R, e na 2018, tem, por ser uma mil cilindradas, não é perigoso, não tem indicação de marcha, nas antecessores, aí depois tem até um outro negócio aqui, esse é para o review, pô, tem várias, né? gostaria que você fizesse mais sobre jaqueta, ou melhor, um combo, exemplo, qualquer dia, eu vou até aí, para eu pegar a minha, para eu pegar, pegar mal, mas eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. Básico, digamos assim, um capacete bom, uma jaqueta boa, uma luva boa, você poderia fazer combos pequenos, para quem não é piloto de pista, outros diferenciados, combos para noção do Valdes, descontão para assinantes, só uma ideia, tal, não sei o que, beleza. Bom, filhos, não sei o que você vai fazer, um combo de produtos e tal, lembrando só, filhos, que eu não sou dono da Motosprint, tá? Eu faço o review dos produtos, conforme, ó, vamos fazer esse, vai fazer aquele e tal, então eu vou mandar essa ideia para eles lá, fazer, pô, vamos pensar em combos e tal, não sei o que, pode ser uma ideia bacana, eu acho que é diferente, e tudo que é diferente, deve ser feito, e esperar a aceitação do público, então, uma ideia boa, obrigado, vou pensar nisso aí, por que não, acho legal, fazer, né, fazer aquele, ó, aqui, 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 para você usar o dia a dia e tal, né, só que aí eu vou ter que fazer um negócio que seja mais rápido, talvez, porque se eu fizer review de cada um deles, então isso aqui, vai ficar com 15 minutos o vídeo, e eu estou tentando, não sei se vocês perceberam os últimos reviews, eu estou tentando ser bem rápido, para o vídeo não ficar maçante, né, você vai lá, pá, 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 entendeu, é isso, a sua, a questão, olha, é, eu acho o indicador de marcha, muito importante, inclusive, ajuda muito, quando não tem indicador de marcha, o que que eu faço, eu conto, por exemplo, é, eu já tive problema no indicador de marcha da 675 uma época, então eu, por exemplo, eu sabia que na reta eu estava em sexta, e eu tinha que entrar em terceira, então eu, quando eu vinha lá, é, chega um momento eu via lá, 1, 2, 3, tá vendo que está em terceira, entendeu, aí terceira, bati a quarta só, 3, 4, 5, 6, 1, 2, que eu ia fazer tipo, sabe, eu ia contando as marchas assim, e eu sabia que eu estava na marcha certa nessa contagem louca, eu não ficava fazendo isso, é muito bom o indicador de marcha, porque você se guia, mas se não tem, você pode comprar uma parte, é que não fica legal, na extração fica meio cagada, ficar ali, ficar aqui, não fica uma coisa meio harmônica, né, mas, não é que não é perigoso, para um uso normal, eu acho que não tem tanto problema, a única coisa que acontece muito, que acontecia comigo também, é, você colocar, 7,8, né, você está na bagulha, você acha que você está em quinta, ainda está em sexta, às vezes, aí você vai lá, tipo, já aconteceu isso com você, com o meu, aconteceu direto, porque, se eu não me engano, acho que a, às vezes 750, não tinha marcador de marcha, ou tinha, é, então, é isso mesmo, o das vezes 750, não tinha marcha, eu comprei um coso, e coloquei do lado da chave ali, é, para andar na pista, ajudou, mas, para andar normal, não fazia diferença não, só, quando estava muito reta, que eu colocava a sétima, a oitava, a nona marcha, porque, já estava na sexta, eu achava, podia ter mais uma lá sobrando, então, a relevância do indicador de marcha, num painel, da Z705, da Z1000, ou mesmo de uma moto, é para isso, principalmente na pista, para você se basear, que marcha você está, porque, muitas vezes, você grava uma curva por marcha, essa é a fase segunda, essa é a fase terceira, essa é a fase em quarto, então, essa é a importância, a relevância, uma moto pequena, não tem erro não, mesmo a Husk, por exemplo, não tem marcha, não tem indicador, então, para uso normal, uso urbano, não tem muita relevância não, tá, claro, os caras vão atualizando, porra, uma Z1000, não tem indicador de marcha, né, eu não sabia, estou sabendo agora, para você aqui, caralho, é o mínimo, tem que ter um indicador, você está pagando tão caro em uma moto, que não tem indicador de marcha, eu já fico filha da puta, com as motos, que não vem com um aerokeep de fábrica, caralho, como que isso tem que ser um acessório, para você comprar, e não um item de série da moto, eu acho meio que absurdo o negócio, mas tudo bem, quem sou idiota, vou pegar mais um aqui, e eu vou pegar um de hoje, tá, então vamos lá, Rani Mello, acho que eu já te respondi em algum vídeo aqui, né, você vê que você está mandando muito e-mail, né, e você vê que eu estou respondendo todos, né, você vê que eu sou um cara legal, e você também é, e nós se amamos, ó, que piedade louca, fala Dorval, estamos aqui de novo, então confie, 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 você, bate com a informação, confere aqui, que você já mandou um e-mail, tá, não estou ficando louco, eu não tinha lido não, tá, estou falando sério, tá aí, toque de novo, tá vendo, então eu não estou xarope, é isso aí, se der, comenta aí para a gente, por favor, se andar sempre devagar, acaba fazendo a moto ficar presa, minha cidade não permite dar uma descargação na moto, pelo menos, não em terceira marcha para cima, igual a 120 versus 650, então acaba ficando preso, em uma certa velocidade, é preciso dar uma descargação de vez em quando, para a moto ficar mais solta, ou é mito, essas esticadas podem somente ser em primeiras marchas, valeu levar o seu cara, olha filho, puta, mecânica é foda para mim, eu não sei muito de mecânica, entendeu, mas eu sei que, se você não anda em uma velocidade legal, às vezes, não pega uma estradinha, não mantém uma alta, pelo menos durante uns 2, 3 minutinhos, dá um estico, dá um sei o que, acaba ficando tudo carbonizado, o corpo de borboleta, sabe, aí você é obrigado a fazer uma limpeza, nisso para não ficar, aquela ferrugem, parece uma ferrugem, sabe, então isso é de, você pegar carro que você anda no trânsito, não sei o que, faz isso, porque anda em baixa, não sei o que, então, é saudável para o motor, andar em todas as faixas de rotação, e em todos os modelos, com carga, sem carga, com reduzida, sem reduzida, etc, e tal, reduções, aceleradas, e tal, num coisa, só você acaba viciando ele, talvez, perca, não sei, se é real isso, mas, pode ser que sim, como eu não consigo andar assim, eu esticaria, às vezes, em alguns momentos, que dá para esticar, mas se não, pega uma estradinha, meu, pelo menos uns, 20km aí, põe lá, um 140, 160, volta para 140, põe 170, volta para 120, entendeu, dá uma limpada, deixa dar uma girada, entendeu, dá uma, porque, senão o motorzinho fica triste, né, ele, principalmente, o fato de carbonizar, isso é certeza, entendeu, agora dele ficar morto, eu não sei, e mesmo você fala das primeiras marchas, não é muito bom ficar esticando muito, primeiro na marcha, por exemplo, quando eu ando em capoava, me dá uma puta dor no coração, de colocar a primeira ali, tem uma curva que eu tenho que colocar a primeira, poderia fazer em segunda? Poderia, só que aí fica uma briga assim, tempo ou marcha, motor, tal, vou cuidar do motor ou quero virar um tempo? então assim, às vezes, eu faço assim, meio dia, eu fico fazendo em segunda lá, depois quando eu quero virar tempo, eu ponho em primeira, mas eu sei que, não é legal botar a primeira nas X6, entendeu, não é, não é pensado nisso, então, esticar as primeiras marchas, nunca é muito bom, principalmente a primeira marcha, não é muito legal, depois a segunda, terceira, até todo cedo, mas, é isso, motor, não foi feito para ficar andando igual uma bunda, não foi feito para ficar assim, isso é uma puta de uma palhaçada, entendeu, desculpa, é a minha opinião, o motor foi feito para ter todo tipo de uso, é o agressive, é o normal, tal, ele precisa passar por uma constância, se você ficar o dia inteiro sentado no sofá, um mês, quando você levantar, você cai no chão, porque a tua musculatura atrofiou, se você fizer a cadeia o dia inteiro, sua musculatura vai para o sapo também, você vai arrebentar os tendões, vai fazer isso o que, então você precisa do meio termo, é assim tudo na vida, entendeu, eu acho que esse exemplo ficou bom, se você fizer demais só uma coisa, não dá certo, vai em qualquer oficina, aí pergunta para o mecânico, é bom assim, não vai perguntar para o, porque aí você vai ter uma resposta de merda, tem que perguntar para o conhecimento, entendeu, o Leão Correia, essa é de hoje, olha aí, você falar que eu não respondo hoje, conheci o seu canal, mais ou menos há um mês, e já sou seu fã, mas você foi muito rápido, viu, muito bem, parabéns, para mim ele falou, eu estou te dando parabéns para você também, tem uma dúvida, vivemos em um país em qual não podemos acreditar em nada, não é mesmo, é mesmo, mas é verdade, é uma bosta isso aqui, é a lei do mais esperto, não é mano, ai caralho, estou olhando capacete e tenho preferência para o tricomposto, parabéns, isso é muito bom, minha dúvida é, como saber, o que é um tipo de material, o capacete é feito, como saber, qual é o tipo de material, que o capacete é feito, acho que é isso, como identificar se é um capacete ABS, fibra de vidro, fibra de carbono, ou tricomposto, tem algum macete, obrigado, abraço, Leão Correia, olha, geralmente tem na especificação do site, na loja, o vendedor tem que saber te informar isso, né, você, a não ser que você esteja comprando muito nervoso, tipo, chai natal, Taiwan, caralho, tal, que os caras são loucos e vendem leve por gato, e o caralho, mas não, mas tipo, né, mas vamos supor, o que você pode ter de macete, o peso, geralmente de tricomposto, fibra de carbono, fibra de vidro, é muito mais leve que o de plástico injetado, tá, isso é uma coisa, capacete que é feito para uso profissional, geralmente são os tricompostos, não sei o que, o fecho é fivela, não é engate rápido, então esse é um outro ponto, tá, é, policarbonato, ABS, tudo que é sinônimo de plástico, põe aí no Google e vai achar, é ABS, é o plástico injetado, tal, não sei o que, então às vezes vamos só colocar que é policarbonato, outro que vai colocar que é o ABS, tal, não sei o que, é tudo plástico, tá, claro que é um plástico evoluído, sei lá, mas não deixa de ser plástico, é, então esses são os macetes, é o peso, o fecho, e a descrição do produto, né, você tem isso aí, e o vendedor tem que saber, beleza, Leon, filhos, é isso, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, a ideia é sempre estar na sua dúvida, curta, compartilha, ajuda, aperta o sininho, isso engrandece, precisa, infelizmente hoje, os vídeos que vão para alta, não são vídeos como esse, então não adianta, eu não vou colocar título falso, ou qualquer coisa que vai enganar você, porque eu não me aceitaria fazendo isso, começa por aí, se você busca camiseta luxo total, o link está aí embaixo, 2MT, cupom desconto Durvalcareca, tudo gigante, lá você vai ter um descontão especial, em cima do desconto que já tem no site, tá, era para estar como agora, não está porque eu usei ontem, que é animal, então está lavando, depois eu mostro para vocês o outro modelo, e é isso aí, together total, até o próximo vídeo, Fé.